O que é que é o homem? O que é que eu tenho de ele? Esse negrão aqui? Eu sou a foto, né? Meu Deus! Ele é negão e eu sou o presidente. Eu sou o presidente, olha aqui e saracinho, né? Tá? Aciona lá, José! Ei, Bolsonaro! E agora é que eu tenho a gente que está fazendo isso. Olha que ele faz o filho, né? Eu estou fazendo três mil Já está chamando a polícia? Já estou fazendo água Eu 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 estou fazendo água Isso aí, isso aí Racista, racista nojenta Racista